O Manuel tinha uma quinta com um certo número de laranjeiras. Ele teve que cortar cinco laranjeiras para controlar os insetos. Cada uma das restantes laranjeiras produziu 210 laranjas, obtendo uma colheita total de 41.790 laranjas. Quantas laranjeiras tinha inicialmente a quinta do Manuel? Seja, portanto, T igual ao que se pretende saber. Então, este é o número inicial. Número inicial de laranjeiras. Ele começa com T laranjeiras, mas depois dizem-nos que teve que cortar. Teve que cortar cinco laranjeiras para controlar os insetos. Então, quantas laranjeiras teria ele após isso? Bem, ele começou com T e teve que cortar cinco. Então, ele agora terá T menos cinco laranjeiras. Agora, dizem-nos. Dizem-nos que cada uma das restantes laranjeiras, e sabemos que as restantes são T menos cinco laranjeiras, produziram 210 laranjas. Portanto, cada uma destas, T menos cinco laranjeiras, irá produzir 210 laranjas. E este é o número de laranjas que T menos cinco laranjeiras irão produzir. Este é o número de laranjeiras vezes o número de laranjas por laranjeira. Então, este é o número total de laranjas produzidas após ter cortado as cinco laranjeiras. E depois dizem-nos. Dizem-nos que isto acaba por ser uma colheita total, uma colheita total de 41.790 laranjas. Então, isto é igual a 41.790. Aqui temos a nossa equação. Agora, apenas temos que resolver em ordem a T o número de laranjeiras que o Manuel tinha inicialmente. A primeira coisa que temos que fazer aqui é... Bem, vamos multiplicar esta expressão por 210. E por que não dividimos ambos os lados por 210? Existem muitas formas de fazer isto. Podemos distribuir os 210 e fazer isto de outra forma. Na realidade, vamos fazer ambas para mostrar que podemos utilizar as duas formas. Então, a primeira forma. Vamos dividir ambos os lados por 210. 210. O lado esquerdo simplifica para T menos cinco. T menos cinco. O lado direito, vamos ver quanto é 41.000. Vamos fazer aqui a divisão. Vamos fazer aqui a parte, então. Então, 41.790 a dividir por 210. Vamos ver. 210 não cabe em 4, não cabe em 41. Cabe em 417 uma vez, porque vezes 2 seria 420. Uma vez. 1 vezes 210 é 210. Subtraímos, obtemos 207. E baixamos o 9. Em 2079, quantas vezes há 210? Não chegam a ser 10 vezes. Parece que será 9 vezes. 9 vezes 210, vamos ver. 9 vezes 0 é 0. 9 vezes 1 é 9. 9 vezes 2 é 18. E depois subtraímos novamente. 9 menos 0 é 9. Temos que reagrupar da casa dos milhares. Vamos retirar 1.000 daqui. Vamos dar esses 1.000 à casa das centenas. Então, transforma-se em 10 centenas. Mas depois temos que retirar 100 da casa das centenas. Então, isto fica 9. E damos à casa das dezenas. E isto fica 17 dezenas ou 170. Então, 17 menos 9 é 8. 9 menos 8 é 1. Então, ficamos com 189. E agora podemos baixar outro 0. Baixar outro 0. Está um pouco desalinhado. E já vimos que 210 cabe 9 vezes em 1890. 9 vezes 210 é 1890. Quando subtraímos, ficamos com o resto de 0. Então, o que temos do lado direito é 199. E agora, apenas temos que adicionar 5 a ambos os lados. Lembrem-se, o que fizermos num lado, teremos que fazer no outro. De outro modo, a igualdade deixará de ser correta. Eles eram iguais antes de adicionar 5. Então, se quiserem que eles se mantenham iguais, temos que fazer a mesma coisa em ambos os lados. Então, no lado esquerdo, ficamos com T. Vou escrever o T a roxo. Ficamos com T. E no lado direito, ficamos com 204. Então, ele começou com 204 laranjeiras. Agora, referi que podemos fazer isto de várias formas. Em vez de dividir ambos os lados por 210, podiam ter decidido distribuir os 210. E então, teríamos obtido... Deixem-me fazer de um modo alternativo. 210 vezes T, vezes T, menos 5 vezes 210. Menos 210 vezes 5. 210, deixem-me multiplicar para termos espaço. 5 vezes 210 é 1.050. menos 1.050 é igual a 41.790. E depois, podem adicionar 1.050 a ambos os lados. E deixem-me fazer isso. 1.050 em ambos os lados. 1.050, não 150. 1.050 em ambos os lados. No lado esquerdo, ficaremos apenas com 210T. Enquanto que no lado direito, vamos ver, teremos 0 mais 0 é 0. 9 mais 5 é 14. 1 mais 7 é 8. 42.840. E agora, podem dividir ambos os lados por 210. Podem dividir ambos os lados por 210. E agora sabemos o que vamos obter aqui. Podemos novamente fazer a divisão. T será igual a 42.840. a dividir por 210, que será igual a 204.